E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da Epic Seven aqui no canal, mais um vídeo de GVG, porque né, vamos lá, minha guilda hoje tá assim tá, poderosa, rainha do funk, tá atacando bonito hoje né, a maioria deles já atacaram aqui ó, e tão ganhando, o que é ótimo. Então, eu escolherei aqui as defesas, já falando com vocês, por favor já curtam esse vídeo que é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho e bora lá, aqui, hum, tá peraí, eu olhei assim, eu não cortarei dessa vez o vídeo, pensar aqui, Operadora Sigrid, tá, eu acho que dá pra usar aqui em cima, a ML Luca, né, Aí eu levo também aqui, ah, pra poder matar o Arby, ok, ela tem um Speed razoável, não é tanto, mas tem um Speed aqui que dá pra usar, eu levo também a, oh meu Deus, a Spectre Tenebra e a Rueli, que eu acho que dá bom, o único problema aqui da Operadora é quando ela usa aquela habilidade dela que mata alguém que tá com o Shield, né, mas de forma geral, hum, não acho que seja tão difícil. A outra opção também, que eu poderia aproveitar pra fazer, é levar a minha Crimson Armin, pra poder justamente dar o imunidade pro grupo em área, né, porque também tem aqui o ML Crawl, tem algumas opções também viáveis, por exemplo, colocar aqui, ó, no lugar, tá, o problema do ML Crawl é que ele dá o Shield, então é, tipo, literalmente, bem perigoso, né, posso usar aqui também, ó, pra poder ficar spamando com o Skill da... das duas, né, eu acho que eu farei isso aqui, ó, já embaixo, eu vou de Strassi, ok, eu acho que dá bom, dá bem bom, por sinal, eu vou de 15 e auxiliar Lottes, hum, tá, Strassi mata a Angélica, provavelmente, com a 15 eu consigo matar aqui a Abelona, volto e derrubo ali, beleza, vamos assim, então, pessoal, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho e bora fazer o ataque. Tudo depende aqui de Speed, é, 100% o Speed, tá? Beleza, ó, como ela fica escondida, ela ganha o escudo, mas ela fica escondida. Hum, a próxima, ela, não, ela não conseguirá atacar agora, ó, porque eu, eu, provavelmente, deu Spoon, não, ela não levou, mas tá tudo bem. Hum, deixa eu pensar aqui. Ah, beleza. É, ela vai dar spell garantido ali, porque a outra tá de escudo, mas não saiu do esconderijo, o que auxilia bastante, por quê? De modo geral... Tá sem problema. Gente, o que é que eu farei agora? Como eu sinto ela usar a Skill 2, eu darei esse buff aqui. Eu tô jogando bem no modo suave hoje. Ó, eu puxo aqui, ó, vou aqui, ó, aí agora, essa bonita não está escondida, ela não consegue mais esconder-se, tá vendo? E, ó, como ela já usou a habilidade aqui, provavelmente mataria se eu estivesse com o escudo. Gente, ficou bem suave, ó, e agora eu sou o Burnie, vai justamente pra quem? Falou no cão. Aqui, ó, meus amigos. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo o Ricores. Ele é uma salvação na minha conta. Vamos lá, próximo aqui. Ah, por aqui, ó. Bom, ele deve matar a Angélica, que deve ser a que tem mais vida. E aqui, ó, eu poderia dar o Soul Burnie no ataque básico também. Beleza, foi. Nossa, eu fiz joinha aqui, como se vocês estivessem assistindo. Maravilhoso isso, né? Então vamos lá para o próximo ataque. Então aqui foi a centralzinha, né? Vamos direto aqui. Eu não queria atacar a central não, sabe por quê? Eu atacando a central, a real é que não faz tanta diferença, já que a galera da minha equipe, da minha guilda, ela atacou as outras, né? Então, meio que fica naquela de, ah, tanto faz. Mas aqui, o que eu farei? Em cima de novo. Mano, o pior é que em cima é muito bom do quê? Campeão Zeratão. Mas eu levarei aqui, Kral. Kral. Tá, se eu conseguir puxar a Luluca... Não, eu acho que esse time aqui vai de boa. O problema real aqui é só a Dizzy, por conta do debuff que ela dá, né? Tipo, mas de forma geral não é tão difícil. Talvez eu possa levar algum outro personagem de água que seja tão rápido quanto, né? Ou até mesmo, por exemplo, um campeão Zerato. Que eu tenho certeza que seria suave para enfrentar essa defesa. Né? Embaixo, deixa eu ver aqui. Lende, Lílias e Belona Praeira. Lende, Lílias e Belona Praeira. Eu acho que eu vou também de Lende. Lende, Lílias... Não, porque... Ah, não. Já, eu acho que eu sei. Pera aí. Roenão, né? Vocês já sabem que eu gosto da minha Roena. Eu posso também aproveitar para levar o Strassi de novo, né? Vocês já viram que eu estou gostando de usar esse bonitão. Mas de forma geral, eu não estou vendo tanta dificuldade assim. Eu acho que eu farei o seguinte. Eu levarei Belona de Praia também. Belona de Praia. Roena. E... Eu acho que eu levarei... O ML Crawl. Pode dar ruim. Isso é fato. Logo de começo, eu posso errar tudo e me lascar. Mas, não sei. Eu preciso arriscar um pouquinho, né? Em cima, eu acho que é mais complicado. Vamos assim. Tá, beleza. Ela vai no Crawl. Se ela fosse mais rápido, aí sim eu teria muito medo. É claro que ele pode sempre ter um artefato para trollar, né, gente? Bom, se tinha não foi o caso, ainda bem. Aqui o perigo é o artefato dela. Eu não vi se ela está de coroa abissal. Ela está de coroa abissal, por sinal. O importante é só essa bonitona, tá, gente? Bate duas vezes. Eita! Complicou, né? Não, mas a Jizz é o problema aqui. Viu? Como que a gente resolve o problema? Eliminando. Esse artefato dela é muito forte. O Arby de Dignos. Tá vendo? É assim que a gente resolve um problema. A gente elimina. Jozabe. Tá bem buildada essa... Falcoeira, viu? Vou usar um Soberna aqui. Só para dar mais dano. E quanto mais vilão conseguir tirar, melhor. Ó, ela não tem provocação agora. Qual que é a parte boa? A gente usa aqui. Estátua. Eu acho que não mata. Mas até aí eu puxei o Kral pra frente, né? Essa skill 2 dela é muito forte. É, matou. Deu super certo. E agora é que complicou. Nossa, não. Eu não esperava por essa. Deu super certo. E agora é que eu não esperava. E agora é que eu não esperava, mas não deu tão ruim. Deu bom. Deu bom. Deu muito bom, por sinal. Só não pode quebrar a armadura da Belona. Nossa. Deu maravilhosamente bem. A Lenja é chata, né, gente? Ela vai dar aquele dano em área que vocês já sabem. Agora. E esse é o perigo, tá? Vamos lá. Beleza. É agora. Aí, ó. Esse é o perigo. E aí, meus amigos. É agora, ó. Fechou aqui. Uou. Beleza. Vai daí. Fala sério. Vocês duvidaram na minha Belona de Praia como DPS contra uma Lenja? Eu tenho certeza mais que absoluta. Vamos pro último ataque, mas eu acho que eu não vou atacar uma central, tá? Na real, tá fácil também de Belona de Praia essa daqui. Vejamos aqui rapidão. Hoje eu não tô cortando o vídeo. Tô indo direto pra vocês. Nossa, essa daqui tá bem interessante. Essa de baixo. Tá bem da hora. De Kral, eu uso só de sacrifício. Eu derrubaria aqui. Né. Deixa eu ver uma outra. Beleza. Aqui já foi. Ó. Mano, o pessoal da guilda hoje tá da hora. Eu acho que dá certo. Porque já sabe ali atrás, né? Em cima. Eu vou de Kawazu. Aham. Porque eu consigo matar ali. Beleza. Eu acho que tá faltando alguma coisa. O que vocês acham? Tá faltando... Não é a... Não é a... Eu não sei. Tá faltando alguma coisa. Eu não sei o que que é. E se eu levasse... Não, o contra-ataque não dará certo. Eu acho que eu vou de novo do jeito que vocês estão odiando de ver eu fazendo. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou... Eu levarei aqui agora. É meu último ataque. Né. Então eu levarei Strassi. Strassi. ML Kawazu. É, eu vou assim. Gente, eu vou assim. Embaixo, inclusive... Complica um pouco. Porque, né? Tem áureo ali. E eu sei. Como a gente já tá? Pior que eu deveria usar... Talvez... Não. Eu deveria usar a S2. Porque eu acho que ele mata. Na base da S2. Porque a S3 dele não é a melhor skill, tá gente? Eu usarei aqui. Na esperança de acertar, claro. Matou. Beleza. É, me deu um pouco de medo agora. Beleza. Ganhou o CR. Fechou aqui. Beleza. Deu super certo. Olha. Nossa. Foi boa. Esses ataques mais rápidos, né? É... A minha Luluca acabou de tomar. Miu. Tudo bem, porque a Luluca eu revivo. É suave. Vejamos. Eu tô pensando aqui na hipótese. O Krawl... Tá quase na... Bom, se ela morrer é o último ataque. Eu tô falando por causa do Charles mesmo, tá gente? Só pra tirar o máximo de vida possível mesmo. Se morrer é bônus. Mas eu desconfiei que não aconteceria, tá vendo? Vou soltar o Soborn aqui. Aqui, ó. Beleza. Nossa. Meu Deus do céu. Que maravilha de ataque. Nossa. Beleza. Eu preciso aumentar um pouco mais o Speed dessa lindona. Mas, de qualquer forma, eu acho que a Rosa teria passado, né? Então... Ó, é, aqui é o seguinte. Eu usarei o Soborn, eu não usarei o Skill 3 agora. Porque eu não acho que mata, entenderam? Agora sim. Beleza. Nossa. Deu mais que certo. Ou vídeo direto sem cortes. Então, ó. Beleza. É nóis. Então é isso, pessoal. E aí, gostaram dos ataques? É... Essa é a de vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Eu gostei bastante. Por favor, curtam esse vídeo. Nossa. Devastação. Beia, beia, beia. Zero. Por favor, curtam esse vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Beleza? Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.